Entregamos o principal aeroporto, o mais bonito, o mais novo, o maior aeroporto da América do Sul. Ele, Guarulhos, pelo contrato, ele vai servir fundamentalmente a voos internacionais, enquanto Brasília, que já entregamos o terminal Sul, o Pier Sul, e vamos entregar o Pier Norte até o final deste mês, começo do próximo, são aeroportos para voo doméstico. Além deles, vamos inaugurar São Gonçalo do Amarante, no segundo semestre teremos Viracopos em operação, e daqui a um ano, um ano e pouco, teremos Galeão, teremos Confins, e também a infraestrutura aeroportuária do Brasil, ainda operada pela Infraero, em processo de transformação, não só física, como operacional. Hoje, uma realidade que se materializa, que é a mudança de patamar da infraestrutura aeroportuária brasileira, entrando tecnologicamente, fisicamente, do ponto de vista da segurança, do conforto, no século XXI. Ministro, em relação à Copa, Galeão e Confins, preocupam-se? Olha, nós estamos preparados para atender à demanda da Copa. Nós não teremos na Copa o mesmo número de passageiros que tivemos no fim do ano. E no fim do ano, a infraestrutura aeroportuária estava bem mais acanhada do que está hoje. Então, eu não tenho a menor dúvida que nós estamos preparados para atender. As obras que não foram concluídas nos aeroportos da Infraero, elas serão concluídas. E a Infraero terá que começar, junto com as prestadoras de serviço, a cumprir contrato. Esta é uma determinação da presidenta que nós precisamos, no Brasil, nos acostumar a cumprir contratos. Ninguém é obrigado a assinar contrato. Tanto a prestadora de serviço quanto a contratante lê o contrato antes de assinar. E é fundamental que esses contratos sejam cumpridos. Podem ser rescindidos nesse caso? Cada caso é um caso. Aí, a Infraero vai fazer as avaliações jurídicas e vai tomar a melhor decisão, o melhor caminho. Agora, o que é fundamental é que contrato tem que ser cumprido. E quem não cumpriu o contrato tem que ser punido. Porque não é possível esse ambiente de leniência que ainda existe no país. Ministro, isso significa uma decepção do governo com alguns contratos que foram firmados entre a Infraero e essas empresas? Olha, eu não usaria o termo decepção. Eu diria uma frustração sim. Porque se tem um contrato assinado e esse contrato não é cumprido, isso é frustrante. Porque, afinal de contas, nós vamos ter que nos habituar a viver num país sério. E o país sério cumpre contratos. Quais são os casos de contratos não cumpridos? O senhor está frustrado, não decepcionado, mas frustrado? Não tem alguns, mas o mais expressivo é Fortaleza. Agora, e multas? Elas podem ser aplicadas? Serão cobradas? Claro, claro. E a maneira da multa, da punição, ela é definida pelo próprio contrato. O próprio contrato traz de que maneira as exigências de cumprimento e não cumprimento serão executadas. Ministro, sobre a isenção de tarifas dos aeroportos... Tem uma publicação de edital para que esses aeroportos comecem a ser construídos? Olha, nós já estamos, são 270, já foi devolvido às empresas projetistas para que elaborem os editais de licitação em torno, um pouco mais de 160, do 270, e está num processo, num ritmo muito acelerado. E estamos, então, esperando que as projetistas encaminhem a saque os editais para que, por intermédio do Banco do Brasil, esses editais sejam colocados na rua. A nossa expectativa é que, ao longo do segundo semestre, nós possamos tocar todo esse conjunto de aeroportos para que, efetivamente, nós tenhamos uma integração do país por intermédio da aviação. Não conseguimos fazer essa integração quando a ferrovia era o modal que impulsionava mudanças econômicas e sociais e não vamos perder a oportunidade de fazer isso com a aviação. A isenção de tarifas para esses aeroportos, essa isenção vai entrar na conta de um bilhão de reais, que é o que o senhor projeta como subsídio para a aviação regional? Não, não, não. São coisas distintas. Nós vamos encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de subsídio. O subsídio, ele é uma ferramenta de política econômica importante. Durante muito tempo se demonizou o subsídio no Brasil. Mas não é correto. O que nós devemos demonizar é a falta de transparência no subsídio. Por isso, nós estamos definindo uma política absolutamente transparente. Nesse primeiro ano, a ideia é colocar um bilhão de reais para manter preços praticados na aviação regional competitivos com o modal mais próximo, que é o modal rodoviário. Nesse primeiro ano, a ideia é colocar um bilhão de reais para a aviação regional. Nesse primeiro ano, a ideia é colocar um bilhão de reais para a aviação regional.